Muito bem, muito bem, legal, saudações a todos aqui direto do canal do comandante Comandante Miguel, vamos estar enviando um presentinho para o nosso amigo Matheus Gansela Ele pediu, a gente manda o presente pra ele, coitado E vamos estar desafiando ele, vamos tentar desafiar aqui no modo Inglaterra Vamos ver se ele está disponível, lá vamos aguardar Opa, ele aceitou, vamos lá então Canal do comandante Miguel, a gente se vê por aqui Vamos, agora ele vai estar enfrentando o Gansela, primeiramente a goleira, a Lindali A Lindali está no gol, chutou e Lindali pulou, mas não pegou porque foi pra fora Superguel é com você, mostra uma batida de 104km, bateu, chutou e é gol Lindali volta novamente na defesa e ela não consegue, pula errado Mesmo assim, o nosso camaradinho chuta pra fora A Superguel bate mais uma rasteirinha, vamos ver Opa, defendida pelo nosso locutor e amigo Gansela, o Ganselito está aqui ao vivo Acompanhando, é isso mesmo, Gansela? É verdade, faz que eu faça o gol no C, comandante Oh, muito bem Gansela Então Gansela, se prepare então pra essa batida emocionante da Lindali Lindali não é o Superguel, ele pega a batida do Superguel Canal do comandante Miguel, a gente se vê por aqui Atenção para a batida do Gansela para a Lindali e ele consegue fazer o gol Gansela ficou tão bom hein, parabéns Gansela E vem a batida de Superguel Superguel mira, bate com toda a força Chute decisivo com Lindali, é com você Lindali No gol, de olho no lance Aê, defendida Mais uma vitória Canal do comandante, a gente se vê por aqui Comandante Miguel Aê, o... Tchau